Ela já era linda e com formas e curvas de dar inveja, mas exigente com a própria imagem, achava que estava acima do peso. Michelle até tentou dietas e exercícios, mas a rotina de trabalho da esteticista não ajudava. A saída era uma lipoaspiração, mas há 10 anos fez uma cirurgia e sofreu na recuperação. Foi então que descobriu a lipoa laser. A laser a gente fica assim, ele tira gordura e realmente eu vi o resultado e a pessoa não reclamava, Michelle a recuperação é rápida. Michelle também é blogueira e tem mais de 250 mil seguidores e conta que se surpreendeu com os resultados e a rapidez da recuperação. Não só que recuperei rápido, mas assim, o corpo fica outro, a pele está bem mais firme, minha celulite melhorou muito porque ele faz o corpo todo. A lipoaspiração a laser revolucionou as cirurgias estéticas. Ao mesmo tempo em que derrete as células de gordura, o laser na base da cânula cauteriza vasos sanguíneos e estimula a produção de colágeno. A cânula flexível é mais estreita e diminui os riscos de perfuração do paciente, além de não deixar hematomas e causar menos dor. O cirurgião plástico Urias Carrijo é pioneiro na técnica, que trouxe de Milão, na Itália. Desde 2009, já atendeu mais de 3 mil pacientes com a lipoaspiração a laser. Ela é recomendada para aqueles pacientes que se sentem insatisfeitos com aquela gordurinha indesejada. Eu costumo dizer que eu já operei pacientes de 14 anos até 80 anos, porque basta ter uma gordura localizada que a pessoa se sinta infeliz. Agora eu vou mostrar aqui para vocês as principais armas do cirurgião para mandar embora todas aquelas gordurinhas indesejadas. Aqui uma cânula, para quem já viu outras da lipoaspiração tradicional, convencional, pode parecer que não tem novidade nenhuma. E aqui está um termômetro importantíssimo na hora então que o doutor Urias entra em ação. Explica para a gente por que, doutor Urias. A gente viu ali um procedimento. O senhor tem que ficar de olho nisso aqui o tempo inteiro? Exatamente. Esse é um termômetro de infravermelho que me permite aferir a temperatura da superfície da pele. Sabendo a temperatura da superfície da pele, eu me protejo de uma eventual queimadura. Grande destaque é isso aqui, é a cânula. Essa é a grande revolução, na minha opinião, em termos de segurança, porque é uma cânula flexível. Ela não tem como perfurar ninguém. Ela é oca e dentro desse orifício sai uma fibra ótica. E é dessa fibra ótica que sai o laser que derrete a céu de gordura, cauteriza os vazinhos e estimula essa pele a encolher. E o senhor falou que as dimensões também são menores. Bem reduzidas. Essa cânula tem 1 milímetro. Para você ter uma ideia, a menor cânula de lipo convencional tem 3 milímetros. Mas o cirurgião alerta. Não adianta nada passar pela lipo, ficar com o corpo em forma e depois descuidar. É preciso seguir com bons hábitos alimentares e exercícios, já que as células de gordura que ficam no corpo passam a ter capacidade ainda maior de aumentar. A pessoa tem que ser orientada para um nutricionista e fazer um treino regular, um treino físico regular para manter o resultado, para que esse resultado dure durante muitos anos. E olha só que maravilha. Três meses depois da cirurgia, o corpo continua a queimar células de gordura. A gordura que teve contato com esse laser vai morrendo aos poucos. Existe uma alteração da permeabilidade da membrana e a célula começa a inchar e explodir. Ou seja, os pacientes que operaram há três meses atrás, neste momento, ainda estão ganhando em resultado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.